Bom galera, o seguinte, estamos aqui no Master 4 e tem uma discussão que eu tenho, comecei a fazer com o Léo, estou trazendo para vocês, eu estou reestruturando como se a escola tivesse, pelo menos esse ano vai ser assim, nós tivemos uma versão 1.0 no primeiro semestre que foi feita na base da emoção, de uma emoção de baixa reflexão, eu fui fazendo os módulos e fui colocando as coisas e tal, e fui trabalhando de forma meio assim, sensitiva, muito mais intuitiva do que reflexiva. E agora eu estou querendo fazer a versão 2.0, vou refazer todos os vídeos e eu estava estruturando, e eu acho que é uma coisa interessante, que são quatro dimensões da nossa jornada. A primeira dimensão é a dimensão do indivíduo, da pessoa. Então o primeiro módulo vai ser uma reflexão sobre a pessoa, o digital ali vai ter que ter alguma entrada e tal, mas um debate do digital afetando a pessoa, a dificuldade de cada pessoa de se relacionar com um mundo mais rápido, mais veloz, um mundo em que a gente tinha uma taxa de matrix muito alta, necessidade de ter mais autonomia, etc. E tudo isso tem a ver, o grande mapa dessa primeira etapa é o mapa, que é esse mapa que a gente está colocando, principalmente esse mapa básico da percepção, que é a identidade, percepção e realidade. As pessoas trabalhando e mostrando que as pessoas hoje estão trabalhando com baixa percepção, e aí vem aquele papo de sair da caixa, e na verdade não é sair da caixa, mas olhar para a percepção. Beleza. Segunda jornada, então, qualquer pessoa, todo mundo é uma pessoa, depois, no segundo momento, ele é um profissional. Aí a segunda jornada, o Master 2, será o profissional. E aí o grande mapa é o mapa do edifício do pensamento. Mostrar, você tem um problema, você tem que pensar esse problema em níveis, em camadas, e sempre ir de cima para baixo, e não existe essa coisa, né? Vamos falar de um problema prático. Ah, vamos falar de um problema prático. Não, vamos falar de um problema operacional. E filosofia prática, desde que você consiga melhorar o seu operacional. E quebrar um pouco essa abstratofobia de que qualquer discussão um pouco mais abstrata não é prática. Então aí a gente entraria nesse debate, etc, etc, e a gente vai entrar nessa discussão sobre o profissional. E aí um profissional que tem que trabalhar sem carteira assinada, em plataforma, um profissional que tem que inovar o tempo todo, um profissional que tem que trabalhar com essa dimensão que a gente está falando, conceito, meta, entrega. A entrega, se a entrega não funcionar bem, você revisa o conceito e a meta é o fio terra. Ponto. Fechou ali. Aí um terceiro momento, um terceiro estágio, nós vamos falar do estrategista, que não é ainda o futurista. O estrategista é aquele cara que vai ter que escolher uma escola de futurismo. Ele tem várias opções hoje no mercado e a gente vai mostrar que existem essas várias opções. Aí vai se falar de labirinto digital, vai se falar das escolhas, etc, etc, das mudanças e tudo. E ali, então, naquele momento, a gente vai dizer para ele, olha, existe o futurismo dedutivo, o indutivo, e aí a gente vai falar das escolas de futurismo, ele não precisa ser um futurista, ele pode ser um profissional, um empresário e tal, que quer tomar decisões e está com dificuldade. Então vai servir para esse tipo de coisa. Todo empreendedor é um estrategista, então todo mundo tem demanda por isso. Então eu vou atingir essa galera com esse debate. E depois, um quarto nível, que é esse que nós estamos agora, aí sim, foi até uma sugestão do Léo, do futurismo para futuristas. O cara que quer trabalhar, quer desenvolver, quer melhorar, e quer exercer o trabalho do futurismo, que o futurismo está acima do estrategista. O futurista é aquele cara que vai trabalhar com esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. E aí, então, ele vai ter uma dimensão maior. Eu acho que com isso, a gente dá uma estruturada, permite, inclusive, por exemplo, a Paula pode dizer, olha, futurismo para pessoas, eu tenho uma análise do futuro, vou trabalhar com pessoas. Quando o Léo diz assim, eu trabalho bem com empreendedorismo, quer criar uma aceleradora de negócio, ele trabalha com futurismo para empreendedores. E, obviamente, a opção que ele pode fazer é... Eu vi aqui para fazer um debate sobre o futurismo. Então, eu vou dizer para a galera, olha, quem quiser refletir sobre o conceito de futurismo e estar atualizando o tempo todo, é Master 4. Quem quiser trabalhar com Master 3, com os empreendedores e tudo, e levar a discussão e tal, é Master 3. Então, a opção da formação é conhecer o pensamento da escola para pessoas, para profissionais, para estrategistas, empreendedores, né? Talvez a gente possa até pensar em futurismo para empreendedores, né? E aí, talvez, não sei, aí tem que pensar. E aí, esse aqui seria o nível mais alto do debate sobre o próprio futurismo. O que vocês acham? E aí, o que vocês acham? Obrigado.